Eu vou fazer um arroz bem com ele tostadinho, com um gilhó dentro. Maravilhoso. Bora lá botar água. Agora bora lá botar o gilhó, olha que gilhó maravilhoso, vem assim dentro, pensa na delícia que fica, para ela deixar cozinhar, botar um pouquinho de sal, ó, delícia hein, adoro. Olha aí, já ficou maravilhoso hein, ó, comei esses pedacinhos de gilhó cozido no arroz, é uma maravilha, quer dizer, não é todo mundo que gosta né, mas eu adoro. Veja todos, se vocês gostarem compartilhe, ficou bem soltinho, bem soltinho. Bora lá jantar, beijo a todos.